Sandra, boa noite. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui. Olha, o prazer é todo meu e nós vamos tratar de um assunto que realmente as mamães ficam muito preocupadas, né? Eu não sei se a gente tem realmente cuidado muito das nossas crianças com relação... Já está me fazendo um nome com a cabeça com relação à alimentação mesmo das crianças, né? Por que a gente vê tanto caso hoje e agora no país de obesidade infantil? É uma situação bastante crítica, assustador quando a gente pensa de um modo geral, né? O quanto isso é abrangente, essa questão da obesidade infantil. Eu penso que assim, a priori, né? Num primeiro momento, eu acredito que as crianças estão muito voltadas para alimentos industrializados. Então, acho que essa questão da rede fast food, eu acho que esses modismos, a gente sabe que isso de alguma maneira interferiu e muito no sobrepeso e na obesidade infantil. As crianças também, hoje, com essa questão da tecnologia, eles também acabam tendo uma vida muito sedentária, Fábio. Então, as crianças antigamente, né, brincavam na rua, brincavam de pega-pega, de escone-scone, enfim. Atividades físicas. As atividades eram constantes. Hoje, o que a gente tem? A gente tem crianças atrás de um televisor ou atrás de um smartphone. Exatamente. Infelizmente, então assim, é uma distração. Eu não quero dizer com isso que a gente tenha que abolir isso, muito pelo contrário. A tecnologia veio, veio para ficar, isso é inegável. Então, temos um grande ganho com isso, mas tem esse lado de que nossas crianças estão viciadas, nossas crianças estão cada vez mais sedentárias. Então, assim, elas mexem muito, elas trabalham muito a parte neurológica, mas a parte física, isso fica a deriva. Então, nossas crianças estão engordando, né? Nossas crianças estão obesas, infelizmente. E é muito assustador, porque quando a gente acompanha, você vê que é algo desde o bebê até mesmo ao final da infância. Então, não é algo assim que você fala assim, ah não, é mais visto na faixa etária assim tal. Não. Desde os bebês até o começo, né? Até mais ou menos a puberdade, que seria o início da nossa, da adolescência, você vê crianças com sobrepeso. E o que é pior é que a nossa sociedade vê isso como natural, né? Você olha um bebê, é bonito ver um bebê gordinho. Você fala, ai que criança linda, você pega no colo, você fala, nossa que delícia, que fofucho, não sei o quê. Só que a gente sabe que não é saudável. Mas a gente vem de uma cultura, de uma sociedade, onde um bebê, se ele fosse muito magro, era como se fosse assim, essa criança não é bem tratada. Tá. Então, assim, uma criança, um bebê gordinho era sinônimo de... Saúde. Bons cuidados, saúde. Bons cuidados. Uma mãe presente, uma mãe afetuosa, uma mãe que cuida bem do seu filho. Agora, além desses dois fatores que eu acho que são preponderantes, nós poderemos identificar algum tipo de distúrbio que também tem elevado, de uma certa maneira, porque também tem aquelas que tem os distúrbios, sejam eles psicológicos ou até mesmo físicos. Ou seja, que tem a predisposição para serem obesas. Mas acho que é uma parcela pequena, não é? Olha, o que a gente percebe é assim, quando o adulto é obeso, ele pode gerar filhos obesos. Tá. Uma vez essa criança com sobrepeso ou até, né, eu não gosto muito de usar esse termo obesidade infantil, que eu acho que estigma tanto, né, acaba criando um rótulo. Mas, enfim, é o nome. Qual seria o nome que... Não, é obesidade infantil, mas eu sempre uso sobrepeso, até para não assustar muito, né, a criança, não assustar as mães. Tá. Mas o que a gente percebe é assim, por exemplo, você vê casais comendo salgadinhos, tomando sua garrafa de bebida, vinho, cerveja, e aí eles proíbem a criança de tomar um suco, de comer um chocolate. Então, assim, eu vejo que as famílias têm um grau de importância muito grande nessa prevenção. Hoje, nós estamos vivendo uma epidemia da obesidade. É algo muito sério. Então, assim, os adultos estão com sobrepeso e as nossas crianças também. Agora, uma vez eu pedi para uma mãe, né, eu falei, eu preciso muito, mãe, que você modifique esse... Esse... A dieta na sua casa, o padrão alimentar, enfim, precisa ter uma mudança. Aí ela me diz assim, ah, mas não tem jeito, porque o meu filho, ele quer, porque o meu marido traz, porque os tios, avós... Não. Quem faz a compra dentro de casa é a mãe ou o casal. Então, não tem essa coisa de querer. Os pais são responsáveis por essa compra. O que vai estar na geladeira, numa fruteira, depende do pai e da mãe. Então, a criança vai comer aquilo que tem. Então, se esse armário, se essa geladeira está, assim, né, oferecendo muitas guloseimas, muitas coisas boas, obviamente que essa criança tem acesso. E é difícil, né? Como é que você diz para uma criança? Não come, ó, tem aqui isso, mas não é para você comer. Não, não pode nem comprar. É complicado. Na verdade. Quer dizer, na verdade, a gente tem aí dois fatores, né? O primeiro que você está falando, justamente, é a relação do fator, do exemplo... O exemplo. Com o fator psicológico da criança que está se formando ainda, né? Fora essa referência, porque a criança vê tudo o que a gente faz, tá? Então, por exemplo, vamos usar uma outra simbologia aí, mas a gente fala para uma criança assim, olha, é feio mentir, papai do céu não gosta. Não pode mentir. Não minta para o papai, para a mamãe, para os avós, só que alguém liga para a tua casa e você diz, né? Quem é? Ai, fala que eu não estou. A gente não faz isso? Faz. Então, assim, a gente, na verdade, a gente acaba sendo um pouco... A gente age, fala de um jeito e age de uma forma diferente. É, é incoerência. É, é incoerência. A criança, ela está assimilando tudo isso. Então, por exemplo, se um da casa está de dieta, por respeito, todos deveriam estar de dieta. Então, assim, aí você pode falar, poxa, mas então eu não vou mais saborear uma sobremesa, uma coisa que eu gosto. Você vai comer seu doce, mas você vai comer na rua. Dentro da casa, se você precisa que seu filho faça dieta, você não vai poder comprar doces. Não vai, a sua esposa, a sua empregada, não vai poder fazer os doces. Porque realmente é muito absurdo você dizer para uma criança, ó, isso aqui nós vamos comer, você não pode. Então, um na casa de dieta, todos, por respeito, deveriam também acompanhar. E tem a questão, você me perguntou da questão psicológica. Quando os pais são muito ansiosos, geralmente a criança tem uma tendência, né, a herdar isso. Essa herança genética também é herdada. Então, assim, a ansiedade é uma coisa... Quando a criança é ansiosa, ela busca no alimento, né, uma compensação. Ou porque ela está triste, então eu vou lá buscar um alimento gostoso, saboroso, que aquilo me aquieta, me acalma. Ou porque se eu estou feliz, eu também preciso comemorar. Então, felicidade, né, para o adulto pede-se, né, um prato, um cálice de vinho. A criança vai no doce, ela está feliz. É uma associação direta. É uma associação. Então, a gente tem um hormônio chamado um doce, dopamina, que é o nosso centro de prazer. Então, assim, se a gente pensar, Fábio, no alimento, é a maneira, é a obtenção de prazer mais rápida que a gente tem. Não tem nada mais perto. Porque, assim, você está lá aflito, você fala, ah, eu preciso... Ah, eu estou insatisfeito, eu estou, sei lá, em conflito e tal. Você come uma barra de chocolate. Dá aquele prazer. Gente, aquilo é uma delícia. Não é prazeroso. Então, assim, você obtém. Por quê? Na verdade, o cacau, ele tem uma substância parecida, tá, com a serotonina, que dá essa sensação de prazer, né, que seria o hormônio, que é um hormônio do bem, né, que a gente fala que a serotonina e a endorfina são hormônios necessários para o nosso bem-estar. Então, quando você come um alimento, você se sacia. Mas é uma saciedade temporária, é uma saciedade momentânea, tá, porque passou, a frustração vem de novo. Então, na verdade, tem pessoas que até se definem, né, eu sou chocólatra. Então, assim, você imagina uma mãe chocólatra e aí ela diz para o filho, você não pode comer. Mas ela pode. Eu preciso do chocolate. É uma questão de vida, mas você não pode, quer dizer, não pode, né? Sandra, fica um minutinho aqui. Eu vou dar um recadinho e daqui a pouquinho, olha, eu quero que você participe do nosso programa, ó. Põe aqui pra gente, Luísa, 95033-6870. Este é o nosso WhatsApp. Tá aqui na minha mão, ó. Já separei uma pergunta, tem muitas questões chegando. E daqui a pouquinho eu vou fazer as questões para a Sandra, tá bom? Ó, tem um assunto aqui, uma pergunta, inclusive, que me chamou muita atenção e eu separei ela aqui. Olha só. A minha neta tem um mês e está pesando 6 quilos. Está pesando 6 quilos. É motivo de preocupação? Quem pergunta é a Terezinha Jucá de Fortaleza. Um beijo para vocês de Fortaleza. Bom, Terezinha, obrigada, né? Mas assim, a gente precisa pensar, Fábio, com que peso essa criança nasceu. Se ela nasceu com 5 quilos, então assim, um quilo diluído em um mês, um mês e pouco, é natural. Agora, se ela nasceu, de repente, com 3 quilos e 100 e está com 6, então acho que precisa perguntar para o médico, enfim, às vezes compensa dar uma olhadinha nisso. Mas assim, tem mães que até pela aflição, né, por serem marinheiras de primeira viagem, acabam assim super alimentando muita mamadeira ou dá muito peito, enfim. Pode realmente estar fazendo que essa criança tenha um peso a mais. Mas geralmente os médicos, eles sempre alertam as mamães nesse aspecto, né? Agora, as nossas crianças, elas estão fora do peso porque elas comem muito produto industrializado. Daí chega na cantina, comem salgadinhos, frituras, levam aqueles pacotinhos, enfim, todas essas coisas. O suco enlatado, o pacote, tudo isso contém muito açúcar, refrigerante. Então, infelizmente, as nossas crianças estão se alimentando muito mal. Então, tem algumas escolas que têm essa consciência e até mesmo a cantina tem essa preocupação de vender lanches naturais, sucos naturais. Então, assim, existe uma consciência por parte da população. Mas pena que é uma fatia muito pequena do mercado que se preocupa com isso. Quando a gente pensa em mercado, Fábio, é algo até muito alarmante a gente pensar até que o marketing, né? Eles acabam objetivando, eles acabam focando nas nossas crianças. Então, é o tempo todo, né? Na TV, propagandas, então elas estão vendo, estão ouvindo. Quando bate a fome, a primeira coisa que vem é aquilo que ficou fixado. Então, as nossas crianças são capturadas também por esse marketing, né? Aí, se a gente pensar, tem esse meio que está, de alguma maneira, incentivando nossas crianças, a TV, o rádio, enfim. Aí tem as famílias que comem de tudo, porque, felizmente, hoje as pessoas têm acesso e todo mundo sai para comer, todo mundo se alimenta muito, eu não estou dizendo da qualidade, estou falando da quantidade. Então, a gente come muito, mas não come bem, né? Infelizmente. A grande maioria não tem essa preocupação. Então, eu entendo que é muito difícil, eu sei, eu já fiz isso, não é uma crítica, mas uma mamãe que trabalha, ela passa no mercado, ela compra algumas coisas de caixinha, daí ela joga lá, frita e põe no prato, né? Então, é assim, o que eu vou oferecer para a minha criança levar no intervalo para o recreio? Então, compra aquelas coisas prontas, que tem muita gordura vegetal, que tem muito sódio. Então, hoje, nossas crianças estão com colesterol, elas estão com excesso de triglicerídeos, nossas crianças estão com hipertensão, que é pressão arterial alta. Então, isso é muito preocupante. Com certeza. Diabetes tipo 2, né? Então, assim, a gente está falando de doenças que até um tempo atrás eram vistas só no adulto. Hoje, as crianças estão com hipertensão. Criança de 8 anos tem hipertensão. Então, assim, muito sódio em tudo o que elas comem, em tudo o que elas consomem. Então, é muito sério isso, sabe? A gente não pode brincar, sem contar que tem o aspecto psicológico da coisa. Então, uma criança que é assim, bom, eu sou gordinha, sou engraçadinha, sou fofinha, não sei o quê. Só que quando ela começa a sair dessa infância e caminhar lá para os 8 anos, 9 anos, aí começa a mexer com a autoestima dela. Porque ela passa a ir para o colégio e ela começa a ser motivo de bullying. Então, as crianças ficam brincando, ficam fazendo esse tipo de pressão psicológica, dão risada, chamam de alguns nomes. Então, esse bullying é muito prejudicial. Se essa criança não tiver um pai e uma mãe que aconselha, que orienta, se essa criança não tiver, assim, muito carinho, segurança em casa, provavelmente a autoestima dela vai estar muito prejudicada e ela vai levar esse prejuízo para a vida adulta. E aí a gente tem que lembrar que quando sai da infância, vai para a adolescência, que já é um período conflituoso. Então, a criança, o adolescente, ele já tem uma série de questionamentos, ele se acha feio, ele não gosta do corpo. Daí você imagina uma criança que foi obesa, vai para a adolescência com essa obesidade, provavelmente, muito fatalmente, ela será um adulto obeso. Então, a gente sabe que hoje, até mesmo as empresas, embora isso muito mascarado, mas até mesmo a questão na hora de uma seleção, eles preferem não admitir, porque sabe que um funcionário obeso vai dar dor de cabeça, vai se ausentar por conta de uma doença lá na frente. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todas. Qual seriam, por exemplo, algum tipo de estratégia emocional, já que você está falando sobre isso, que a gente poderia adotar para que evitasse a obesidade infantil, pelo menos num primeiro momento? Existe algum tipo de técnica que nós podemos utilizar? Já que nós temos aqui muitas perguntas, até falando sobre isso, de crianças que não conseguem hoje comer uma comida considerada normal, acaba comendo muita bobagem, e que não consegue, os pais perderam esse controle. Veja bem, uma criança que vai para um aniversário, a gente não vai proibí-la. Nem tem como, né? Não tem como. Então, assim, eu acho que tem que abrir essas exceções. Então, no final de semana, você vai tomar um sorvete, você vai tomar um refrigerante, porque vai para uma festa, vai para a casa de alguém, vai num restaurante. Então, muitas vezes é difícil. Agora, se essa criança, de segunda a sábado, ou de segunda a sexta, ela conseguiu ter uma alimentação saudável, mesmo que ela faça alguma extravagância, né? Como são os adultos também, né? Que têm esse rigor aí com relação à alimentação, todo mundo abre mão. No sábado, come uma pizza, enfim, uma macarronada, a gente faz isso. Agora, durante a semana, você precisaria ter esse cuidado, né? De, assim, ter uma alimentação mais saudável, legumes, carne branca, enfim, evitar a fritura, fazer as coisas mais no forno, assado, o suco ser natural e não esses produzidos em envelope, enfim, né? Tudo que tem aí tem um absurdo de açúcar. Então, até convidar a criança para cozinhar. Então, você vai fazer alguma coisa, pede para a criança ajudar. Então, vamos preparar uma sala. Tudo isso estimula, porque primeiramente a gente come com o olho, né? Então, visualmente, você olha uma coisa bonita, um prato bonito, isso te apetece, você sente vontade. Então, talvez chamar as crianças para ir num sacolão, numa feira orgânica, começar a fazer isso, né? Enfeitar o prato. Às vezes, assim, uma forma que eu encontrava com os meus filhos e hoje com os netos, eu, às vezes, decorava o prato com cenoura, fazia, assim, olhinho, boquinha. Enfim, dava uma incrementada, assim, para brincar, usar o lúdico para poder fazê-los se alimentarem corretamente. Eu sei que a vida do ser humano é uma loucura, né? Todo mundo, o pai, a mãe, corre, a correria é muito grande. Mas, se a gente puder, assim, vamos fazer uma alimentação mais saudável, começar a explicar. Eu acho que uma outra coisa importante também é, assim, muitas vezes a gente quer que as crianças se alimentem com uma alimentação mais saudável, mais leve, mas a gente come errado. Então, assim, olha, eu posso comer isso aqui, essa fritura, tal, você não. É muito difícil para a criança resistir. Ela não tem essa opinião de falar, não, eu não vou comer, eu não posso, eu não devo, né? Eu estou fora do peso. Não, isso é o casal, são os adultos que têm que ter essa responsabilidade. A criança, ela vai se alimentar daquilo que você comprar. O que você tiver dentro de casa é o que a criança vai comer. Aliás, deixa eu aproveitar essa deixa que você colocou e fazer uma pergunta da Janete Souza de Teresina, no Piauí. Aliás, um beijo a vocês do Piauí. Olha só o que ela escreveu para a gente aqui, Sandrinha. Eu estou me sentindo muito culpada assistindo ao programa hoje, olha só. Pois a forma que eu encontrei para educar o meu filho foi através da comida. Ele pedia alguma coisa e com a recompensa eu dava a comida. Será que eu também preciso de um acompanhamento profissional? Ela já ficou complexada, Janete. Um beijo para você, Janete. Janete, é muito lindo da sua parte admitir isso, porque é muito difícil até mesmo para os pais se reconhecerem. Para vocês terem uma ideia, o americano, eu estava lendo uma reportagem, 70% dos pais americanos não reconhecem que seus filhos estão com sobrepeso. Então, por quê? Porque muitos estão com sobrepeso também e outros porque acham normal. A gente se acostuma com o peso, com a figura corporal da criança. E muitas vezes a gente usa... Janete, você me ajudou muito, porque a gente às vezes até esquece. Realmente a gente usa o alimento como recompensa. Então, olha, se você fizer isso, depois você vai ter direito a um sorvete, um chocolate, a tal coisa. Então, isso é um erro também. A gente pode até recompensar. Eu não estou dizendo que a recompensa seja ruim. Mas recompensar com um passeio, recompensar com uma historinha, eu vou te levar num teatro, vou levar você para passear no parque. Não alimento. Só que na nossa cultura, quem dá alimento, dá afeto. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento também. O quanto a gente não está induzindo a criança a comer. Sandra, obrigado pela sua presença nesta noite. Um papo muito agradável. Obrigada. Foi um prazer, foi todo meu. Obrigado por ter vindo. Obrigada.